Com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, tribunais firmam um acordo para concentrar ações coletivas sobre a 123 Milhas em apenas um tribunal. Cinco tribunais firmaram um acordo de cooperação para concentrar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais todas as ações coletivas relacionadas ao caso da empresa 123 Milhas em recuperação judicial. O objetivo é garantir a isonomia, evitar decisões conflitantes e buscar uma tutela mais efetiva. A iniciativa para agrupar os processos partiu do próprio TJ Mineiro, por meio do primeiro vice-presidente e desembargador Alberto Vilas Boas e da juiz auxiliar da primeira vice-presidência Mônica Silveira Vieira. Até agora, o acordo conta com a adesão das cortes estaduais do Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Rondônia e Mato Grosso. O Tribunal do Amazonas ainda analisa a participação. Para ampliar as adesões, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem contado com o auxílio do Superior Tribunal de Justiça, que por ter alcance nacional, promove a interlocução da corte mineira com os demais tribunais que possuem ações coletivas sobre o caso da 123 Milhas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 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 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais